A exposição Tocar o Mundo junta as aguarelas de Ana Rita Afonso, aos poemas de Aníbal Pires, interpretados à voz por Nelson Cabral e na Viola da Terra com Rafael Carvalho. Uma mostra única de aguarelas que junta várias performances artísticas. Esta exposição pode ser vista no Centro Municipal de Cultura em Ponta Delgada. O Centro Municipal de Cultura de Ponta Delgada recebeu a exposição de aguarelas de Ana Rita Afonso. À pintura juntaram-se os poemas de Aníbal Pires, na voz de Nelson Cabral, ao som da Viola de Rafael Carvalho. Os amantes casuais amam sem prazo nem tempo, amam com sofridão. Fundem-se, famintos, no deleite do momento irrepetível. Tocar o Mundo é o nome da exposição que liga as cores às palavras, às cordas e à voz. Quando eu tive esta ideia, achei que a pessoa mais indicada para fazer textos ou poemas a partir das minhas aguarelas, em que se fazia, se agora dava-se o inverso da questão, lembrei-me logo dele, obviamente, e disse a Aníbal, agora vamos trocar. Eu queria as aguarelas e tu querias os textos ou os poemas. Ele aceitou logo, achou a ideia engraçada, também era um desafio diferente. Portanto, a seguir precisávamos de uma voz e precisávamos de alguém que nos tocasse música, também relacionada com os textos, com os poemas e com as aguarelas. Convidámos o Rafael Carvalho, que toca a Viola da Terra, que também achou a ideia diferente e sim senhor, e então criou músicas para as aguarelas e para os poemas. Precisávamos depois de alguém que declamasse esses tais poemas e convidámos o Nelson Cabral, e que sim senhor, que também aceitou, porque eu sou uma mulher de sorte, ninguém me diz que não. E então convidei o Nelson e ele aceitou também. De maneira que só poderíamos ir buscar outras questões artísticas, foi um tempo a dança, mas neste momento foram estes quatro e foi muito bom. Em exposição são dez aguarelas, que retratam a vida e a pessoa da pintura. Isto é a minha vida que está aqui, dizem muito de mim, e também sofre muitas influências, talvez, de outras coisas que já vi, de outras coisas que já li, e portanto, mas sou eu que estou aqui. As duas aguarelas sou eu, às vezes olho para ali e diz-te realmente, diz-te qualquer coisa. As cores, as cores são as cores que eu não consigo fazer nada com cores muito, estamos muito tristes, gosto de alegria, gosto de cor, de maneira que isto é tudo um bocadinho de mim. Comecei pela técnica da aguarela e depois achei que poderia talvez inserir outras. E então utilizei o café, a pintura a café, que para mim tem sido uma descoberta, porque adoro, e depois a maior parte deles já tem a café, porque realmente pinta-se muito bem em café, porque dá umas tonalidades muito bonitas dos castanhos e dos ocres até. E depois utilizei a tinta da China, quando criasse uma coisa mais vincada, uma ideia mais vincada, portanto, com mais sentimento, utilizei a tinta da China. Portanto, que era aquele lado negro que eu não poderei ter, talvez, todos nós temos, mas a verdade é que eu gosto é de cor, gosto muito de cor. A exposição de Aguarelas, Tocar o Mundo, de Ana Rita Afonso, pode ser visitada até ao dia 16 de abril, no Centro Municipal de Cultura de Ponta Delgada.